Fala galera, bom dia, bom dia a todos, uma excelente quarta-feira. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de informática do Estratégia Concursos e estou passando aqui para fazer com vocês aquela breve análise do conteúdo programático desse certame. Vem comigo. Bom, a boa notícia para aqueles que já vinham estudando pelo pré-edital é que nada mudou. Nós temos a mesma quantidade de questões e os mesmos temas, os mesmos conteúdos dentro do contexto da disciplina. Microsoft Windows 10 ou superior, a gente já pode pensar no Windows 11. Conceitos de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas. Uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos do Microsoft Office 365. Interação do Windows com Office, ou seja, procedimentos relacionados à manipulação de arquivos do Office, salvar como dentro do Windows. E isso já é o padrão adotado. Microsoft Word. Estrutura básica de documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos pré-definidos e caixas de texto. Lembrando que, por mais que você olhe o edital, você olhe esse conteúdo programático e pense, ah, no dia a dia eu trabalho com Windows, Word e Excel, é tranquilo. Não, você precisa estudar as questões anteriores, você precisa conhecer a informática de fato para o concurso. Por quê? Há uma série de detalhes que podem vir a fazer a diferença. Quando eu vejo impressão no Word, como é que uma questão de impressão pode me derrubar? Não é verdade? Na janelinha de imprimir, lá no Ctrl P da vida, se você colocar 1,5 hífen, considerando que você tem um documento de 10 páginas, o examinador vem perguntando, quantas páginas serão impressas? Já é o suficiente para derrubar meio mundo. Por quê? Se a gente considerar que a gente tem 10 páginas, a vírgula é um E, o hífen, um até. 1,5 hífen vai trazer como resultado 7, 7 páginas. Como assim? É a primeira página e da página 5 até o fim. O hífen, que representa um até, se ele não tiver um número à direita, é do 5 até o fim. Então, do 5 até o fim, eu tenho 6. Por quê? Porque vai contar o 5, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 6 páginas, aqui eu tenho mais uma, já é o suficiente aí para derrubar muita gente. Então, não tem como deixar passar o estudo de informática. Não pode negligenciar de forma alguma. Mas, fazendo questões, vocês vão observar como os assuntos são cobrados e tenho certeza de que vão estar bem preparados aí para a prova. Microsoft Excel. Estrutura básica das planilhas. Estrutura básica das planilhas. Será que você sabe a quantidade de linhas que tem no Excel? Para que isso? Para a prova. A gente tem 1.048.576 linhas. A gente tem uma estrutura. O Excel é formado por linhas e colunas. Você vai precisar conhecer esses limites. O conceito de célula. Linhas, colunas, pastas, que são nomes dados aos arquivos do Excel. Gráficos. Nós temos 16 tipos de gráficos. Elaboração de tabelas e gráficos. Saber distinguir um gráfico de dispersão, de um gráfico de... Linhas. Saber distinguir um histograma de um gráfico de colunas. uso de fórmulas, funções, macros, impressão, inserção de objetos, campos pré-definidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. Correio eletrônico. Uso de correio eletrônico. Preparo e envio de mensagens. Aquela pegadinha com os destinatários da mensagem, né? Os destinatários do campo para, do campo cópia carbono, do campo cópia carbono oculta, do CCO. Anexação de arquivos. Internet. Internet até que a banca pega leve. Navegação de internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Pega leve. A gente teve um concurso recente da GUNESP para a Polícia Civil que cobrou a porta do HTTPS. Esse é um assunto que está dentro de conceitos de URL. E a porta do HTTPS era o quê? 443. Mas você vai ter que conhecer, por exemplo, a porta do HTTP. Há uma numeração padronizada. É fácil? É fácil. Vai ter que decorar que a porta é 80. Mas se você nunca viu, fica difícil. Microsoft Teams. Software de colaboração para o trabalho em equipe. Chat, chamadas de áudio e vídeo, criação de grupos, trabalho em equipe com Word, Excel, PowerPoint, SharePoint e OnNote. Agendamento de reuniões e gravação. E para fechar, o OneDrive, que é a ferramenta da nuvem, um disco virtual da Microsoft para armazenamento e compartilhamento de arquivos. Bom, o que eu ainda posso agregar a essa análise? Um histórico das últimas provas. Na prova de oficial de justiça, nós tivemos uma quantidade menor de questões. Foram apenas oito questões. E uma predominância de dois temas aqui, né? Do Windows e do Excel. Percebam, para um concurso que exigia um bacharelado em direito, o pessoal que está sem ver matemática há muito tempo, acaba tendo dificuldade no Microsoft Excel. O Excel pode fazer a diferença nessa prova. A Bunesp gosta de Excel. A gente percebe que na última prova, agora falando já do cargo de escrivão, nós tivemos três questões de Excel. Das 14 questões, a distribuição foram, foi duas de Windows, três de Excel, três de Word, uma de OneDrive, duas de correio eletrônico, duas de internet e uma do Microsoft Teams. Ou seja, Word e Excel são assuntos muito importantes. Reproduzindo esses dados no gráfico, a gente percebe aí que o Windows e o Word e Excel já representam mais da metade da prova. Todos os assuntos são muito importantes, pessoal. Só que destes assuntos, o Excel envolve matemática. E aí, haverá aquele que vai pensar assim, não, eu tenho dificuldade em matemática, eu não vou estudar Excel. Não pode abrir mão de três pontos. Tem que estudar Excel. A banca, ela tem uma característica. Qual? Os assuntos se repetem bastante. Então, as questões delas podem até ter um grau de dificuldade um pouquinho maior. Se comparado com outras bancas, a Bonés pedida como uma banca de um nível médio, mas é um nível justo, um nível previsível. Então, tenho certeza que você, se preparando, vai alcançar o sucesso. Haja vista aí o histórico de aprovados que a gente tem nos últimos anos para os concursos do TJ São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo, concursos da Banca Bonéspio. Beleza? Então, o que eu tenho para desejar aí agora é que vocês se dediquem bastante, estudem com um método, com a orientação dos profissionais de estratégia para que vocês tenham muito sucesso na prova e para que a gente esteja junto aí no baile dos primeiros. Eu já estou pensando nisso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até breve. Valeu!